Olha uma coisa bacana que tem aqui, esse parque, que hoje é um dia de semana, tá? E tá lotado. Olha que legal trazer seus filhos pra brincar aqui. Será que você teria coragem de ir em algum desses brinquedos? Olha aquele ali como é alto. Bom, e logo aqui na frente, você tem a famosa igreja, São Francisco de Assis. Que essa igreja, pra aquela época e até hoje, ela é considerada moderna, né? Porque a arquitetura dela, ela é muito diferenciada. E a gente vai mostrar pra vocês. Aqui mesmo tá dizendo, igreja de São Francisco, arquitetura moderna. Se até hoje, essa igreja, ela é considerada moderna, imagina antigamente. Então, vamos lá descobrir e fica um pouco com essa lagoa fantástica aqui da Pampulha.